Uh, 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 todo o meu viver exulta a paz que vem de ti Por isso vou cantar, por isso vou falar Sem ti eu nada sou, mas teu amor me alcançou Me fazendo lembrar que eu posso confiar Me deu nova chance, nova vida pra recomeçar contigo ao meu lado Eu me sentia só, não via quem eu sou e agora eu tenho um sentido Te ter aqui comigo, o meu melhor amigo Te ter aqui comigo, o meu melhor amigo E no meu caminhar, sorrindo sempre quero estar Mas sei que se eu chorar, tu vai me consolar E quando eu passar, as árvores vão aclamar E os montes cantarão, alegres em canção Me deu nova chance, nova vida pra recomeçar contigo ao meu lado Eu me sentia só, não via quem eu sou e agora eu tenho um sentido Te ter aqui comigo, o meu melhor amigo Te ter aqui comigo, o meu melhor amigo Me deu nova chance, nova vida pra recomeçar contigo ao meu lado Eu me sentia só, não via quem eu sou e agora eu tenho um sentido Te ter aqui comigo, o meu melhor amigo Te ter aqui comigo, o meu melhor amigo Te ter aqui comigo, o meu melhor amigo Te ter aqui comigo, o meu melhor amigo